Será que pode ter agir? Ai moleque! Eletromais produtos eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, Venda e Assistência Técnica Especializada, Eletromais Produtos Eletrônicos, Avenida Guilherme de Almeida, 2055, Loja 1, Ao lado do Supermercado Lisboa, 3343-4932, Eletromais, inscrito do canal, tem desconto especial. Salve rapaziada! Maicon Aragão aqui, começando outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. E galera, o videozão de hoje é atendendo a pedidos do Eduardo Marques, tá ligado? Ele deixou nos comentários e pediu pra nós fazer um vídeo tirando o filtro da motinha. Então esse é o trampo que nós vamos fazer hoje. Salvão pra você Eduardo Marques, tamo junto mano. Só agradece o carinho mesmo da rapaziada. E é isso aí, bora fazer o trampo. Rapaziada, já se inscreve no canal aí se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra vocês ficarem sabendo de tudo que acontece. Lembrando vocês que o inscrito Zika, o inscrito mais chave que tem, já chega estralando o like e fortalecendo o canal. Os stories mais da hora, as fotinhas mais chave, é tudo no Instagram rapaziada. Primeiro link da descrição, tá na tela família, é só encostar que o conteúdo lá é brabo. Então é isso aí rapaziada, bora desmontar a motinha, bora pro vídeo. Fica aí, assiste o videozão inteiro que o conteúdo é brabo, cê está ligado. Tamo junto e bora fazer o trampo rapaziada. Rapaziada. Galera, voltando com vocês aqui então, mano. Vamos pegar as ferramentas, tá ligado? E vamos tirar o filtro da motinha. Mas antes, vamos ver como tá o barulho da moto, tá ligado? Rapaziada, ó. Se vocês quiserem ver, eu fiz o vídeo ensinando a fazer o pós-chave aqui, ó. No painel, tá ligado? Ó como que fica a chave. Família, você liga a chave, ó. Já liga o painel. Então vamos dar uma partidinha na moto pra vocês verem como tá o barulho dela. Então é isso aí, rapa. O barulho da moto tá desse jeito, original, tá ligado? Vamos tirar o filtro. Vamos fazer o trampinho pra pegar as ferramentas. A caixinha de ferramenta tá aqui, já tá no pente. Chavinha Philips. E vamos tirar essa tampa aqui, rapa. Tiramos a lateral. Essa borrachinha aqui tá arrebentada, família. Vou pegar uma chavinha fenda pra nós tirar. Bom, aqui eu tiro o carro. Vamos arrancar tudo, rapaziada. Tirou aqui. Agora vamos pegar uma Philips pra nós soltar esses parafusos aqui, parça. Vamos ver se essa aqui dá. Solta. E aí. Agora vamos arrancar o filtro. E olha o buraco, família. Olha o buraco que ficou isso aí. Agora vamos arrancar aqui também, já que é pra... Que é pra de chavar, né? Esse aqui é o do coletor, rapa. Vamos arrancar tudo, mano. Vamos arrancar tudo, tá ligado? Tá tendo uma rapaziada aí, mano? Que eu vou falar pra vocês. Pensa numa rapaziada Nutella, mano. Tô vendo aí os caras arrancando o filtro das motos. O cara com dó de arrancar filtro. Com dó de arrancar o coletor. Ah, mano. Dá licença, rapaz. Pode de chavar essa porra. Isso aí é moto, rapaz. Isso aqui é... Isso aqui é lata, parça. Ô. Você tem que gostar dos seus bagulho, tá ligado? Mas isso aqui é lata, mano. Você não vai levar pra dentro do caixão, não. Pode de chavar sem dó, família. Vou soltar aqui, rapa. Duas horas depois... Aí. Arranca tudo essa porra aí, parça. Isso aí é moto, filho. Isso aí é aço, é lata. Aí. Carburadorzão. Tá na hora de dar um talento nesse carburador, hein, parça. Aí, rapa. Como que fica? E como vocês acham que eu devo andar, rapaziada? Vocês acham que eu devo andar sem as carenagem? Ou vocês acham que eu devo montar a lateral, tá ligado? Deixa nos comentários aí embaixo aí também, rapaziada. Agora, família. Vamos dar aquela partida. Pra vocês verem se o barulho muda. Nossa, ficou pelo, hein, rapaziada. Nossa, ficou pelo, hein, rapaziada. Um barulhão com eco, tá ligado? Ô, 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 ô. Mano. Ficou pelo, parça. Ficou pelo. Agora eu vou montar a lateralzinha aqui, rapaziada. Mas vocês deixam nos comentários aí o que vocês acham que vira. Se vira deixar com a lateral ou se vira deixar sem a lateral. O que vocês falarem, nós faz. Demorou? Então tamo junto. Vamos montar a lateralzinha no lugar. O barulho ficou top, mano. Eu curti. Será que corta giro? Corta giro demais, parça. Rapaziada, então agora partiu. Vamos montar a lateralzinha no lugar, tá ligado? Aqui é mole, rapaziada. O primeiro encaixou ali, ó. Encaixar um aqui. E o outro aqui, ó. Aí. Encaixou, tá encaixado, parça. Aí você vem com o parafusinho daquele naipe. Coloca o parafusinho no lugar. Vem com a chave. Aí depois você vem com essa pecinha aqui, ó. Encaixa ali. Essa aqui é meio chatinha, mano. Coloca ela ali. Daí precisa da chave, rap. Vem aqui. E gira. E já era. Agora com a lateral ficou olhando pra vocês verem. Com a lateral o bagulho dá mais um eco, rapaziada. Pish. Ó. Com a lateral ela dá mais um eco, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui, ó, das antigas, nós já arrancavamos tudo, mano. Cansei de pegar moto zero, família. Moto zero na gente, já trocar estátua e arrancar filtro, arrancar retrô. Mano, de chavar mesmo, tá ligado? É que nas antigas não tinha essa fita de YouTube, não tinha bagulho de rede social, tá ligado? Meu, mas destruía. Demorou, rapaziada? Então é isso aí, mano. Esse foi o videozão. Olha o barulhinho. Demorou? Eduardo Marques, agradece mesmo do comentário aí, o pedido do vídeo, salvão pra você. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o videozão de hoje, mano. De coração, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, fortalece nós naquele likeão. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Fica com Deus todo mundo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou e... Fui! Tchau!